O que eu vejo também, eu não sei se é uma visão, talvez, inocente, mas eu também noto que houve influências externas do próprio PDT, do PDT nacional, como eu refiro, dentro do Estado. E isso, pelo menos pela história política do Ceará, eu nunca ouvi falar dessas influências externas dentro do Estado. É que o PDT está dando tudo o que o Ciro pede, dando todo o prestígio para o Ciro, e o PDT achou que o Camilo com a Isolda, sendo governadora, iria beneficiar diretamente o Lula, no Ceará. E, no fim, hoje, o Ciro, normalmente, nas eleições anteriores, que ele foi já há três anos, ele tinha, em média, 40% dos votos do Ceará, e era, sempre foi o candidato mais votado do Ceará. O Ciro, há uns dois meses atrás, tinha 15%, o terceiro colocado, menos do que o Bolsonaro, e hoje ele tem 10%. E se existir o fortalecimento do voto útil, ele pode ir para 8%, para 5%. Eu achei muito complicada essa confusão que teve no Estado, porque a gente vê que a base do PDT do Estado ficou uma grande parte a favor da Isolda, uma pequena a favor do Roberto Cláudio, e a decisão não foi escutada às bases, segundo informações que eu tive. Foi a pena da diretoria. Houve um rompimento, depois que foi escolhido o Roberto Cláudio, houve um rompimento. E o PT avisou, olha, não dá o Roberto Cláudio, tem problema dentro do PT aqui, em nível nacional, todo mundo já sabe, não dá o Roberto Cláudio. E o Ciro achou que, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta ao diretório. Não é que existe abrilho, mas na consulta todo mundo sabia que o... Que a decisão não estava tomada. O diretório tem que ser obediente ao Ciro, não ao Ciro. Mas eu vejo isso um enfraquecimento muito grande da liderança do Ciro no Estado. Não, o Ciro vai sair da paperado. O Ciro vai sair em situação calamitosa depois do dia 3 de outubro. E isso vai prejudicar outras eleições dele, porque a gente vê que até o Cid e o Ivo não ficaram a favor dessa decisão. Não, os irmãos brigaram, né? Os irmãos, o Cid entrou em depressão. Passou, não sei quantos dias, no Cid da Merloca, no fundo da rede lá. A turma só dando leite e água para ele. Então, repare, tem decisões abruptas na política que é mais por vaidade que o cara fica cego. Tem até uma tese de psicólogo que quando você se envolve muito com o assunto, que acha que você fica cego em algumas coisas, você perde referenciais de bom senso. Perde um monte de coisa que o Ciro está perdendo. E se ele não for bem na quinta-feira, no maior debate que gera audiência e que influencia na política, se ele não for bem no dia 27, no debate da rede de roubo, ele pode sair menor do que a Simone Trebit, que entrou um dia desse na campanha, sabe bater e sabe sofrer. Simone Trebit é uma coisa que o Ciro não está fazendo. Ciro só quer bater e outra, só ele que entende, só ele que pode resolver os problemas.